Isto começou com o Cambridge Analytica, que é quando se fala em segurança, falamos muito em Cambridge Analytica. E na altura o Facebook permitia que as aplicações acedessem aos dados da pessoa e a todos os amigos da pessoa. E eu noto que a reação das pessoas ficaram muito mais preocupadas com a sua prevenciidade, porque perceberam que de repente eles podem ser mal utilizados. O que eu recomendo é, remova o acesso a todas as aplicações que não sejam fundamentais. Portanto, acedas as transmissões, depois vão a apps e sites. E vai aparecer aqui, e aqui mostra só algumas, todas as aplicações que esse perfil deixou aceder. E esta é uma regra importante, que é eu pensar, a informação que eu vou expor online, ela pode ficar online para sempre? Pode, então não há problema. Apagar a conta resolve? Não. Mas, o que é que pode fazer? Pode fazer um backup, se quiser, todo o seu perfil fica com os dados. Porque se eu não pago nada por um serviço ou por um produto, o produto sou eu. A questão é, o que é que fazem com esses dados? E nós temos que ter esse cuidado. O que é que o Facebook está a fazer, então, em relação a isto? Está a melhorar os processos de privacidade? Muito obrigada, Vaz. Foi um prazer, uma vez mais, receber-te.